O que é esse? Eu vou lá. Vamos descer nós dois? Não pode O cara veio nós dois Mas eu to precisando de arma Que essa arma aqui não vai dar conta Tá Tem que carregar manual não é isso? É um tiro só não é? Tem que achar um pedro Mas deve carregar um pedro Nossa você aqui? Dentro da barraca aqui A última E morreu Nossa cara O cara logando aqui Onde? Aqui numa barraca Vem aqui cadê você? Peguei Aqui Direito O cara logando aqui Só uma na cabeça Tô precisando mais Vou fuzilar o corpo Não Espera aí deixa que eu faço melhor aqui Tá dando Tá dando Tá dando Tá dando Tchau 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 Obrigado.